Começa o programa hoje falando em relação ao CTA, que faz resgate de afogamento. Esse caso aconteceu no estado do Maranhão e os detalhes você confere aqui na tela da TV do Povo. Eles estão por todas as partes, principalmente na Orla Marítima de São Luís. O objetivo é evitar possíveis tragédias, como no último final de semana, na praia de Panaquatira, em São José de Ribamar, quando uma pessoa, vítima de afogamento, foi salva pela equipe. Bem, a nossa unidade foi acionada via CIOPS, que estava tendo um afogamento na praia de Panaquatira. De imediato a aeronave decolou para o local, chegando ao local verificou que a situação era real e de imediato os nossos operadores já se colocaram na posição para fazer o salto e concluiu o resgate de uma senhora que estava se afogando. Em 2023, apenas uma morte por afogamento foi registrada nas praias de São Luís. Em 2022, no ano anterior, foram 10 mortes de 52 ocorrências. Em 2023, foram realizados 15 resgates. Em 2022, um total de 45. Já em 2021, 44 resgates. A média anual de salvamentos são de pelo menos 30 ocorrências. Bem, a nossa unidade, por ser uma unidade integrada, onde nós temos militares da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, nós trabalhamos dando apoio a todos esses órgãos do sistema de segurança. E uma média anual de 30 situações de afogamento onde nós damos apoio. O major do Centro Tático Aéreo explica como se prevenir desse tipo de situação, principalmente adultos que costumam ir a praias com crianças. Como formas de segurança, de medidas de segurança a serem adotadas pelas pessoas que vão realizar banho no mar, a principal delas é sempre estar, não ingerir bebida alcoólica ao fazer o seu entrar no mar. Também, sempre que estiver com criança, ficar sempre na distância máxima de um braço e nunca deixá-las sozinhas no mar. E são algumas medidas de segurança que nós devemos adotar. Ficar também sempre atento às orientações dos guarda-vidas. E o Centro Tático Aéreo realiza sempre aos finais de semana patrulhamentos na orla, principalmente aqui na nossa orla de São Luís, como forma de prevenção à redução dos índices de afogamento do nosso Estado. É importante o preparo do CTA, como foi bem frisado ao comandante, mas também é importante a orientação para que as pessoas, principalmente os banistas, se relacionarem à praia, como foi o caso, foi citado ali na praia de São José de Ribamar, onde poderia ter algo pior, mas graças a o CTA chegou a tempo. Então a gente parabeniza esses profissionais por esse excelente trabalho que foi realizado com essa vítima de afogamento.